O Emporio Anchieta é um lugar completo e além de empório, ainda é café, não é Viviane? Isso mesmo, temos um delicioso café expresso Santa Mônica, uma variedade de pães como pão portuguesa, ciabata e o tradicional pão francês. Temos também lanches tradicionais e gourmets, açaís e sucos naturais. E os doces são de dar água na boca, né? São mesmo, temos o sucesso a torta mil folhas, a coxinha de brigadeiro com morango e muito mais. Qual o horário de atendimento? Todos os dias, das 6 às 22 horas. Telefone e endereço na sua tela. Emporio Anchieta. É completo, é perfeito para toda hora.